O Fórum Social da Resistência foi um marco enorme na resistência, não só da nossa cidade, do nosso país, mas do mundo. Foi muito importante. Então, este Fórum que vamos realizar neste ano é um fórum que se inscreve num momento muito, muito complicado do ponto de vista da defesa dos direitos da Seguridade Social. Sofremos nos últimos anos, a partir da Emenda Constitucional 95, da Reforma Trabalhista e depois da Reforma da Previdência, uma perda de direitos sem tamanho. É importante nós nos organizar para fazer o balanço de tudo aquilo que perdemos, para darmos consciência e a noção exata daquilo que, se não lutarmos, não voltaremos a ter e para organizarmos em torno da resistência. Resistência seja esta a nível de fóruns como este, seja sobretudo, de levar a nossa preocupação, a nossa luta e a nossa necessidade de organização às comunidades excluídas à periferia. E é a partir desta ideia e a partir desta vontade que nos reuniremos e que convidamos todos vocês para estarem juntos connosco na Assembleia de Convergência, dia 22 de janeiro, às 9h, no Sindicato dos Bancários. Contamos consigo. Esteja lá, lute!